Um dos maiores colecionadores de skins de CS tinha sido banido no dia de ontem, o stack, um inventário que vale mais de 10 milhões de reais, apenas contando as skins dele, não levando em conta aqui o level 5 mil do perfil da Steam, e ele já foi banido em questão de 24 horas. Portanto, hoje eu vou dar uma olhadinha aqui realmente no inventário dele pra ver se todas as coisas continuam lá, vou falar um pouquinho mais pra vocês a respeito do lendário stack e essa arara azul que é basicamente o símbolo do perfil da Steam dele, e vamos conversar se esses 10 milhões de reais dele estão seguros ou não, porque pode acabar que no futuro ele acabe pagando por alguns erros do passado, já que muitos consideram o stack um scummer. Bom, antes da gente falar se ele é ou não é um scummer, a gente tem que realmente comprovar que o perfil dele na Steam é o perfil que tem o maior nível de todos, mano, o nível 5 mil, tem uma diferença de mil níveis pro segundo perfil aqui que tá do rank da Steam, né, o nível 3.900, e aparentemente ele gastou cerca de 300 mil dólares pra chegar nesse nível 5 mil. Mas existem muitos boatos que ele escamou pessoas durante esse processo de comprar muitas cartas, na realidade ele teve que comprar centenas de milhares de cartas de jogos da Steam pra conseguir chegar nesse nível 5 mil dele, e aparentemente ele roubou algumas pessoas durante esse processo, pessoas que deveriam ter ajudado ele, tá, a conseguir essas inúmeras cartas pra ocupar de nível na Steam, e também existem boatos de que no passado ele usava esse grupo de giveaway de skins dele pra também escamar skins de pessoas. Eu não vou muito a fundo nesse assunto do vídeo de hoje, mas se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo a respeito do stack no futuro, falando sobre os scans dele, fazendo uma investigação um pouco mais detalhada, e chegando a uma conclusão se ele é ou não é um scummer, cara, deixa um comentário aí, porque esse seria um vídeo que daria muito trabalho, mas seria muito interessante. E por que seria muito legal fazer isso? Porque ele simplesmente é o terceiro maior colecionador de skins, cara, de acordo com o rank aqui do Price Empire, o inventário do stack vale pelo menos 7 milhões de reais, ele estaria top 3 entre os colecionadores de skins da Steam no momento. Pois bem, entramos aqui no inventário dele, já tá tudo liberado novamente, então muito provável que ele tenha sido banido aí por um autoban da Steam, algum comentário que ele fez em algum lugar ou algo do tipo, e todas aquelas skins estão aqui ainda, velho. Os Titans, os Reasons, as Dragon Lores Souvenir, que ele tem 3, além de ter uma Infector New, ele tem também mais 2 em Battles Card, essa daqui, e mais essa outra aqui. Feliz por ter os adesivos, porque, não sei porquê, mano, mas os príncipes árabes gostavam de, no passado, raspar os adesivos das suas Dragon Lores Souvenir, vocês estão ligados lá a história do HFB? Bom, vocês me perguntam como que o stack tem tanta grana. Galera, a princípio, o que se conta por aí, é que ele faz parte da realeza do Qatar, mano, ele é um sheik, é um príncipe árabe, por isso que ele conseguiu tanta grana, né, e aí ele comprou muitas skins como investimentos, e de uma certa forma também, o próprio perfil dele na Steam vale muita grana, ele investiu centenas de milhares de dólares em skins e em cartas da Steam pra upar tanto o inventário dele. E é bizarro a quantidade de skins, se eu continuar passando aqui, mano, tem muitas facas, muitos adesivos, muitos investimentos, o inventário dele vale mais do que 10 milhões de reais, sim. Então o stack, por enquanto, seus 10 milhões de reais estão a salvo, eu tentei encontrar mais informações sobre ele, mas o Instagram dele é privado, ele posta muitas artes aqui na Steam dele, dessa arara azul, que é tipo o símbolo, ele tem uma arara azul na vida real também, né. Além disso, consegui encontrar aqui essa Lamborghini Aventador SV, que é do stack, pra vocês entenderem que o cara realmente é bilionário. O Instagram dele, apesar de ter bastante seguidores, no momento tá privado, eu acho que ele tá tentando esconder algumas coisas, mas eu vou tentar seguir ele aqui, ou descobrir alguém que ele permitiu que seguisse ele, e se a gente fizer um vídeo no futuro aí mais detalhado sobre os scans que o stack fez, e sobre o lifestyle dele, eu quero com certeza ter acesso ao Instagram dele. Então se você quer que eu vá atrás de fazer essa investigação maluca, deixa um like nesse vídeo e comenta. Mas por enquanto, os 10 milhões de reais de skins do stack estão seguros, só que eu sei que ele já teve uma conta banida no passado, e ela tá totalmente privada, não tem como a gente ter acesso às skins, mas eu vou tentar descobrir o que o stack já perdeu sendo banido aí na Steam no passado. E mais sobre os scans que ele supostamente cometeu de cartas da Steam pra upar os níveis dele, e skins que ele possivelmente escamou no passado. Fica ligado no canal se você quer saber mais sobre esse mundo dos colecionadores malucos de skins de CS. Pra isso, liga as notificações aí embaixo, você vai receber sempre meus vídeos aí na sua home do YouTube. A gente se vê na próxima, um abraço, falou!